Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Como é que eu faço pra tirar isso aqui da mão? Ok, não tem nada na tua mão, não. Oi? Oi? Não tem nada na tua mão, não. Então. Então. Fala aí. O cara vai zoar. A gente tem que pegar o chaleiro. A gente vai colocar um pé de cheirar. Aí galera, tem um cara invadindo a favela aqui por trás, ó Só fica ligado, ele tá subindo porque entrou na favela Tá ouvindo? É um cara de camisa vermelha, de time Tá aqui na parte do parquinho e tal, ele pulou um muro aqui, eu vi Tá aqui na favela Fica na contenção aí galera, tem um cara dentro da favela Camisa vermelha Tchau Tchau